Eu nunca nem tinha visto isso, eu nem sabia nem que existia esse pêndulo. Só de chegar aqui em cima da ponte, meu coração tá disparado. Bom, é aventura, né? Vamos lá, então. Pra fazer o salto da ponte, você tem que usar uma cadeirinha de rapel, onde fica preso o cabo que vai te segurar. O equipamento é bem simples, pra falar a verdade. Difícil é ter a coragem pra dar esse salto. Minha garganta tá seca. Por que será? Eu não sei se eu vou conseguir. Tá preso, né? Que preocupo. Caramba! Muita calma nessa hora. Se a gente estava caçando aventura, parece que finalmente encontramos. Entendeu agora por que o programa se chama Caçadores de Aventuras? Uhul! Au! Nossa, eu acho que foi uma das adrenalinas mais fortes que eu já senti na minha vida. Gritei tanto lá, ó, tô até sem voz. Tem uma coisa que eu nunca pensei na minha vida foi um saltar de uma ponte. Caramba! Isso é muito bom! É radical! Tchau! Tchau!